Olá, pessoal! Estamos de volta com Pine Hearts. E se eu não me engano, a gente tem que encontrar o resto da banda, não é? Como é que eu abro mesmo um mapa? Tinha um mapa que eu lembro que tinha. Ali, 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 ali. Está ali para cima. Ali da vovó. Pera, acho que não. Dá para falar com a vovó de novo? Falei, minha senhora. Eu falei com a Katie. Ela pediu para eu achar o resto da banda. O povo que tem a estrelinha ali no mapa são pessoas que... Tem coisa lá para trás. Depois da banda. Acho que é isso. Tem coisa para cá, né? Ah, uma outra abelha. Ué? Eu consegui passar pelos lados. Eu consegui passar pelos lados. Ah, eu posso empurrar essa aqui. O que tem para cá? Oh, meu Deus. Outra pessoa da banda. Sou salva. Eu pulei para o outro lado. Estava com medo de pular de volta. Muito obrigada. Estão vendo? Como é que é essa? Polvo? Eu não consigo passar para aqui ainda. Eu não tenho. Que nem necessário. O que é isso aqui, Jesus Cristo? Eu adoro essa toalha de praia. Eu tenho vontade de ir para as Poças de Maré só para exibila. Eu não tenho. Tá bom. Não tenho. Também não tem isso aqui para liberar. Vamos aqui para trás para ver se não tem nada. Para de compras. ahhh. Oh meu Deus, olha o cabeçudo aqui. Ai! Ufa! Posso esperar de novo? Pensei que era o meu fim. Droga! Preciso chegar ao show. Pode meter na fé, meu filho, vai lá, para a fé, um sim, um Vai ter mais uma pessoa lá para cima, meu deus, tem uma bola de basquete murcha ali em cima Meu deus, olha A pessoa tirando a foto, só ouvindo, clic, 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 clic Onde eu vim parar? Vim parar no campo de golfe, mano, socorro, eu vim parar em outro lugar Aqui Pronto, salvei Ei, a Kiri mandou você aqui? Acho que preciso ir lá Nunca haver esse ponto, enquanto todos os integrantes da banda desaparecidos foram Olha com a diretora para iniciar o evento Vamos lá, né Vamos iniciar o evento Ai, criança Alô, alô, alô Ótimo A banda foi toda reunida Ainda estou abalada com essa confusão Minhas mãos não param de tremer Poderia me ajudar de novo? Pode ficar no meu lugar como regente? É tão fácil assim, amada A banda já conhece o ritmo, basta mantê-los em sincronia Como você pode perceber Eles podem ser meio individualistas Ah, ok Baixo Esquerda Direita Cima Ok Achei que seria mais difícil, mas tudo bem Você é uma estrela Nunca vi uma regência tão eletrizante A plateia adorou Aqui está o informe do que eu prometi Se eu puder ajudar em alguma mais Não deixe de me avisar Você salvou o festival Ah Vamos falar com a vovó Ah Vovó Oh meu Deus, essas crianças correndo São quantas abelhas que vocês precisam? Por mil coimeias você achou as três Você é um caçador de insetos nato? Por que não fica com esse pulsar? É a minha forma de agradecer Ok Vamos falar com a veia Oh vó vó Percebe-se que você anda ocupado? Dá para ouvir a banda daqui? Eu adoro instrumentos de sopro A charanga toca todo ano E a música me faz voltar ao dia que eu ouvi pela primeira vez Com meus avós Sempre faço meu neto me visitar na época do festival Para ouvirmos juntos Um porro de ar puro e memórias para a vida toda Ah sim, essa roupa é perfeita para os pantalhos Poderia colocá-la lá na minha horta? Ficou indo melhor do que antes Nunca mais veremos aqueles corvos Somos uma dupla e tanto Você já fez tantas boas ações Mas posso pedir só mais um favor? Poderia entregar essa sopro de limpsililha ao meu marido Janek no campo de golf? Ele é o zelador de lá Minha senhora O melhor que eu acho Estou olhando aqui para minha Pensar que Por que eu não consegui terminar? Ah, ele pediu um sanduíche Ih, gente Vamos Depois eu volto lá Né? É o jeito Vamos lá agora dar sopa de lentilha Para o Usador do campo de golf Bolia de golf Muito bom A tradução ali Far away Era campo de golf Mas tudo bem, obrigado Minha senhora Aquele chato do Dave Ah, oi Não é tão ruim Quanto parece Só entortou um pouco Desculpa Eu estou atrapalhando aqui Mas não se preocupe Tem outro caminho Olha, você pode usar esse machado Para cortar os troncos Seria uma boa não, acha? Meu senhor do céu Olha aí o que você fez Por que eu estou falando do Dave? Quem é Dave? Deixa eu entrar num desse aí Deixa eu entrar num desse aí Nossa, alguém chorou bastante aqui Cabana do zelador Opa, opa Oi tio, tudo bem? Ah, minha sopa de lentilha A vovó nunca me deixa passar fome Obrigado, filho Ei, sou o Janek O zelador do campo Muito prazer, filho Se precisar de água É só falar Você parece capaz Poder me ajudar? Meu ajudante voltou Estou no meu limite O que você ganha com isso? Essa geração sempre espera alguma coisa Que tal um pouco de ar puro? E a sensação de ter feito uma boa ação? Os jovens despertizidos são uma juventude É claro, você me manda trabalhar Claro que eu vou desperticiar a juventude Um golfista mimado anda largando seus tacos por aí Quem faz isso é porque está comendo a ter um ajudante que faz tudo Colete os tacos do vovô ou golfista Se puder falar umas verdades pra ele eu ficaria ainda mais agradecido Ou seja É pra eu mandar o rapaz pra um lugar bem bonito onde não bate sol É golfista ou golpista? Hum? 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 Antes sofrida ou eu sofria? Hein? Ah não Não quero falar com você Esse aqui não é pra pegar, né? Não Eu tô ouvindo um ganso Vamos ver rapidinho Ok Parece que tem alguém ali prestando de ajuda Eita pai, oi Que que é isso aqui? Oi Consertei Que que é isso gente? Pi 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 Crianças Acabou ele! Estou na vantagem! Isso parece que tem alguém de se bater hein? O meu trabalho ficaria tão mais fácil se as pessoas parassem de apostar uma corrida com o carrinho de golfe Seu e o meu, meu filho Seu e o meu Oi minha senhora, como é que vai? A bonita aqui acaba de pontuar a bebida é minha conta É por minha conta É por minha conta Hum O golfe foi bem legal hoje, Mary Não, não Eu não perdi no golfe Só que ganhei a corrida de carrinho Ah, então foi tu Nelson, corno Por isso que o... O outro bateu Oi Alfred, boa noite Não fui eu Tá batendo nos pratinhos ou não? Não são vocês? Gente, cadê o resto dos tacos? Só tinha isso? Ah, tá aqui ó Mais um aqui Não Parece que aqui é o limite Ah, tá bom Ok, ele libera Portador de grama Ganhei Oi Quem são vocês? Dá pra conversar aqui com vocês? Nossa, eu tô dando a volta, mano Ah, esse aqui é... Nossa, mas eu me perco muito fácil nesse jogo Eu tava indo pra um lado Tô indo pro outro Tô indo pro outro Planeje bem a sua... Planeje bem a sua... Planeje bem a sua primeira tacada A grama do primeiro T é muito macia T é muito macia Tipo Boa Eu super tô ouvindo um ganso, mano Qual de vocês aí? Quanto isso eu vou pegando lágrimas Quanto isso eu vou pegando lágrimas Ah, tá Daqui a pouco eu vou lembrar de alguma coisa que eu esqueci Tipo, escalar e tal Acho interessante que ele vai liberando minhas habilidades Conforme eu vou me lembrando do meu pai Green do primeiro buraco Oh meu Deus Como é que eu vou pular ali? Tira o terceiro buraco Ah Meus tacos Deve ter caído pelo buraco da bolsa Mil perdões Muito obrigado Eu estava tão preocupado São antiguidades que herdei do meu avô Tô ajudando o gelador hoje, jovem Serei franco com você Não estamos conseguindo jogar direito Os montinhos do campo são um problema Será que você pode conversar com ele? Para resolver esse problema, sabe? Talvez ele já esteja resolvendo isso Ele sempre tá a parte de tudo por aqui Acabei de vê-lo indo para o terceiro buraco Depois daquela ponte Mas não incomode se estiver ocupado Ele já faz muita coisa por aqui Esse lugar não existiria sem ele Ah Que fofinho E o cara tava reclamando O que é isso? O que é isso? Acho que é uma irrigação É malhão Hum Ah, acho que aqui já foi né Oh, minha senhora Dá um tweet e tira essa bola, minha senhora Parampam Certo, temos que dar um jeito naquelas toupeiras, né? Já lidei com elas antes, então ouça Basta cobrir os montinhos delas, elas entendem o recado E vão embora Sempre gostei de escavar, tem algum metódico nisso? Vou ao primeiro buraco para cortar a grama Já passou da hora de fazer isso Pegue a minha pá no quarto buraco e cubra os montinhos de toupeira Eles ficam aqui no quarto buraco Obrigado, jovem Ah Agora sim, vou conseguir cavar Vou conseguir Cavar Qual o problema de vocês dois, hein? Essa jogada não existe? As que caíram nos montinhos, não? Contam Seu jogada aqui foi desonestidade? Seu desonesto Como pode? Ah, você também, isso é ridículo Opa, peraí Deixa eu liberar aqui Que legal, eu posso vir fazendo isso aqui Que legal, eu posso vir fazendo isso aqui Bom, deixa eu acabar sobrando Ah, para baixo Acima Para baixo Para cima Para baixo Para cima Meu Deus, quebraram Vamos lá Oh, oh Toço quebrado Vamos lá Vamos pular aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fazer isso aqui Será que eu acho que as topeiras Não vem para o primeiro buraco Vem para cá Oh, meu Deus Ele falou do quarto buraco Ele falou do terceiro Também, né? Tinha uma estopeira aqui Olha, olha Sai daí É para baixo Para cima, né? Para baixo Para cima Oh Ah Para cima Vista do ping Fala aí Fala aí Fala aí Como é que você vai, João? Todo mundo aqui em cima Todo mundo aqui em cima Todo mundo aqui em cima Fala aí O que é que é aqui em cima, gente? Pelo amor de Deus Tem nada aqui em cima Para fazer Olha lá Para baixo E para cima Para baixo E para cima E foi não Foi Agora ele está lá Talvez eu possa vir para aqui Fala, velho Ah Já cuidou daqui de montinhos? Você foi rápido Bom trabalho Pode ficar com a pá Eu tenho outro lugar bom Sabe Eu vou cortar a grama Mas Assim que eu puxei a cordinha Minhas costas travaram Sei que eu estou pedindo muito Mas não faço isso sempre Poderia me ajudar com a grama? Já ajustei a altura Então não precisa cortar tanto Só parar os tufos Obrigado, jovem Vou voltar para o galpão Preciso cuidar da minha coluna Com licença Oh, meu Deus Eu acho que eu só preciso passar Nossa senhora O controle disso aqui Você já não tem noção Oh, meu Deus O perturbo está errado O controle disso aqui É um desastre Oh, meu Deus Olha isso Ele não aceita Quando faz isso? O que eu falei agora? O que é isso? Adicionado ao mochilo O que é isso? Saco cheio de semente de flores Mas encontrou com as sementes perdidas Ele voltou para o selador Ele voltou para o capô, né? Cadê? Eu acho que eu posso passar por aqui O primeiro buraco Por que ele trouxe um lozão Ah, tá Eu acho que é alguma coisa Que eu preciso fazer Pronto Tá, e aí, tio? Cortei E agora? Sai daí, caraca Meu Deus Meu Deus É, isso aqui eu não consigo nem descer Olha Torro Não consigo descer para aqui? Não Hum Aqui dificuldade Até que eu pulo o caminho mais longo pelo visto, né? Vamos lá Diz que devo me aposentar Mas cuidar do campo é minha paixão Não vejo jeito melhor de passar o dia Existe limite até para relaxar Sendo assim, por que não continuar? Desculpa o falatório É comum na velhice Ah, essas sementes são minhas Poderia plantá-las para mim? É só colocá-las lá na lona azul Em frente à sede do clube É o último favor Toro Beto Amado Amado Sede do clube Lona azul Aqui? É Ué Tá bom Se é assim, sim Né? É assim que funciona Ficou ótimo É ainda melhor do que se eu tivesse feito Obrigado, jovem Trabalho manual é difícil Mas acaba sendo gratificante, né? Aproveite ao máximo Sabe Fizemos tudo em tempo recorde E tive tempo de organizar a papelada Enquanto você cuidava das tarefas Talvez tenha chegado a hora Deixar o trabalho manual para trás E confiar mais no meu ajudante Bom Nem todo manual é trabalho manual Mas eu posso fazer uma coisa aqui E outra ali Não conte para a vovó Aproveitando a oportunidade Me faz um favor Pode levar esses pregos para o meu amigo? É o capitão Ali Lá nas Poças de Maré Ele acabou de me impedir pelo rádio Aproveite para curtir a praia Você merece descanso Obrigado por toda a ajuda Parece que Ele tentou se conectar, né? Ele vindo conectando Uma Um ponto ao outro Um ponto ao outro, né? Mas Aqui Vamos ver uma memória Meu Deus Oh, meu Deus Só encostar nos monstros faleço Eu tenho que pegar os ovos Sem Merceberem Ai, o bicho Ai, o bicho Não Meu Deus do céu O bicho está correndo em mim Corre Corre Ai, meu Deus do céu Meu Jesus Jesus Cristo E agora? Ah, ele lembrou Como é que faz? Agora sim Eu posso Posso fugir dos lugares Cadê meu pai Eu estou andando sozinho É Ai, meu Deus Se escondendo Ah, eu acho que é trovão Ué Pera E O que houve? Ah Ele roubou As bolinhas De gols Ai, ai Não 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 Ah, não Ai, gente Eu não suporto Cara, pior que tem um meme Que é muito 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 certo O meme é Quando você Vê Um Uma tosse Num slice of life Você já entra em pânico E é exatamente isso O cara tossiu Já sei que ele vai morrer Não pode, gente Não pode ter tosse Não pode ter nada Num slice of life Não pode Tá poibredo Poibredo Não tem Se eu consigo ir Porque agora eu posso pular Criando o segundo buraco O que é isso aqui? Eu não subi aqui, né Não pode, não pode Slice of life Tá poibredo Eita E onde deu alguém? Oi, minha senhora Tudo bem? Como é que vai? Uau Que divertido Obrigada A próxima A memória é mil Não consigo Não sei que ainda Ainda não tenho o que fazer Mas eu posso pular aqui Fora eu posso Fora eu posso Nossa, pra que esse Tremelisque todo? Sabe, eu sei que é um campo de golfe Mas essas flores de cerejeira e tudo mais Esse lugar é realmente lindo Uma belezura Pera Pera É uma lontra Ah, não vou pra casa aqui agora não Quero falar com a lontra 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 Ué 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 Onde eu tô indo? Não faço ideia Mas vamos Ah, tá Eu vim passar Pô, eu vim parar No terceiro buraco Misericórdia Tem que voltar Se eu não me engano Porque eu tenho que ir Esprego o velho capitão Lá embaixo Vou ter que passar Pelo cara Ponto de reflexão Acho que eu vou parar Na zona de acampamento de novo Sabe por quê? Aqueles troços ali Tá me dando nervoso Na minha Na minha mochila Tem umas estacas ainda Que eu tinha que botar Numa tenda Só que o cara pedia Um sanduíche antes Sei lá, mano Pra que um sanduíche? Tô louco, ó Sabe-me-sida Ó, tem coisa aqui Que eu posso fazer Toda vez que tem O triângulozinho É porque tem coisa Que eu posso ajudar Não é? Não é isso? Nossa, tem uma vovó ali ainda Aqui Tem coisa que eu posso fazer? Parece ser esses lugares Pra semear coisa Deixa eu ver Vovó, você quer que eu semeia Alguma coisa, vovó? Coloca queira Revinda a banda O que? Ah, minha senhora Eu já falei com ela, minha senhora Não já? Não tenho mais nada pra ela não E aí Ah, já foi Vamos ver lá Por que que tem No mapa Uma estrela vermelha É o arpantalho? Parece o arpantalho Já foi, querido Eu tô falando Opa, dá pra pular aqui Direto Passar pelo palmo Ponto da reflexão Opa Dá pra subir aqui Não dá Não dá Farida da caverna Não, não quero isso não Quero ir pra trilha Não, pra trilha não Pra acampamento Acho que é pelo acampamento Que eu consigo Oh, meu Deus Não, aqui não Acho que é pelo acampamento Que eu consigo Chegar no lugar Que eu devo chegar Não é, meu filho É, é isso aí mesmo Rabbit e rabbit Eu sei que tem alguma coisa bacana Não tem Olha, ali, viu Dá pra eu ir pro Ah Pra aquele lagana Ah, aqui eu esqueci Agora, o que eles querem Não sei o que é da maré Mas eu quero vir pra acampamento Primeiro Porque eu preciso pegar Um sanduíche pro cara, mano Já tá me dando nervoso Isso aqui Olha, tem uma estaca Aqui na minha Eu tenho que dar Essa volta toda mesmo? Ué Eu tenho que dar Essa volta toda? Amado Amado, cadê? É você, não é? Não é você? Não estou achando Meu martelo Só poderia procurar também Se não for em coma Ah, não Tem que achar o Marcelo O Marcelo dele Tá aqui no acampamento Não está? Pode estar Esse Marcelo Aqui eu estou indo para o lugar errado Sinto o poder do Marcelo Não tem Marcelo Não é isso que eu queria não, mas tudo bem Bora Muito bom de animação Você não tem Marcelo 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 Hum 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 Mas não tem que pescar? Não, não tem nenhum Marcelo aqui Não, não tem nenhum Marcelo aqui Queijo Estava falando de queijo, não tem? Ô tio Ô misericórdia É melhor que estava falando de queijo não Eu peguei o queijo dele para fazer o sanduíche Opa Olá Ok, muito obrigado Melhor que nada, né Aqui Aqui, 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 aqui Tem um Marcelo para contar a história? Linde 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 Ah Ah Ah, mano, voando a maré mesmo Fica procurando Marcelo, não Olha o jeito Colina da minhoca Colina da minhoca E a praia Olá, Brian Como vamos? Inacreditável Uma mera soneca de poucas horas Já me queimei inteira Quem manda ser da cor De fantasma O que você vai ficar no mar depois de ficar no sol é melhor E pior parte da praia ao mesmo tempo Não, minha filha, a pior parte da praia é areia É um dos motivos pelo qual eu não vou para a praia Às vezes é bom fazer uma pausa e deixar o mar levar seus problemas O que é isso, minha senhora Tá dando trabalho para ir a manjar desse jeito Oi, 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 meu Deus do céu, cadê esse polvo? Vou tomar banho Pranja costeira Pranja Ei, oh, oh Oh, desculpa Pode sair ainda, suas minhoca, maluca Vista das poças Vista das poças Uma nanana Oi tio, tudo bem? Ah, eu estava curtindo a solidão Desculpa Meu filho, você tem... Ok, né? Não vou julgar Não julgarei Não julgarei Não julgarei Menir Ah Voltou a reflexão Ah tá, era aquilo que eu poderia ter pulado antes Polina da minhoca 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 Ei, sou o Capitão Ali Prazer Você veio para a discussão para beber balinhas, tem mais notícias Ah, são os pregos do zelador Já não era sem tempo Meu querido barco não está em boas condições Pegamos uma tempestade fora de alguns dias O barco se soltou e foi jogado pelo vento contra as rochas até vir parar aqui Desde então, meu pobre bebê está sofrendo para não naufragar Obrigado pelos pregos Será que podia me arrumar umas tábuas também? Podemos manter o barco votoando se me trouxer três pedaços só de madeira Procure nas rochas a tempestade Pode ter arrastado algumas para lá Mas rapaz Olha que longe Ih, meu Deus Então tá bom, né? Então, antes de eu começar A ser basicamente um Um línculo Ficamos por aqui Nos vemos na próxima Tchau, tchau